Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês sugestões de, vamos dizer assim, lanchinhos rápidos que a gente pode oferecer aquelas visitinhas que chegam na nossa casa sem avisar. Então, com pães, com massa de pastel, salsichinha e também, deixa eu dizer a vocês, um lanchinho bem rápido e que todo mundo gosta, que é batata frita. Então, três sugestões que eu vou mostrar para vocês hoje que é possível a gente deixar um lanchinho organizado, somente com o que a gente tem em casa mesmo, sem precisar nem sair para ir ao mercado, para nós oferecermos algo assim gostoso e bem rápido para as nossas visitinhas de última hora. E vamos à nossa primeira sugestão. Vocês vão pegar pão adormecido, vocês vão cortar em pedaços pequenos, também vão precisar de sardinha e lata, molho pronto, aquele pauzinho, ou melhor, aquele pauzinho que nós colocamos em molho, orégano e azeite. Vamos preparar o molhinho com esses ingredientes aqui e vamos passar nos nossos pedacinhos de pães. Depois que nós passarmos esse molhinho nos pedacinhos de pães, vamos colocar no forno para esperar esses pedacinhos ficarem bastante crocantes. Então, essa é a primeira sugestão de lanchinho de entrada para oferecermos aos nossos convidados que chegam de última hora, porque essa receitinha é muito rápida e eu creio que todos têm em casa, pão envelhecido, uma sardinha, um temperinho pronto, orégano e azeite. E se não tiver azeite, substitui com um pouco de margarina, ou óleo, ou manteiga, tá certo? Então vamos lá. Vejam, eu já coloquei a sardinha aqui e vou amassar e colocar todos os ingredientes que eu falei, o azeite, o tempero, o orégano e misturar, vocês vão ver. Pronto, aqui eu já amassei a sardinha com o garfo, vou colocar duas colheres dessas aqui maiores, que sopa, que as de sopa, né? É um pouquinho maior, de azeite, para dar aquele gostinho bem delicioso. Pronto, duas colheres de azeite. Vou também colocar o temperinho. Agora, vocês não coloquem sal. Vocês primeiro experimentam, porque a sardinha já tem o sal dela, não é? Que vem. Também, esses temperos prontos, eles já têm também o sal. Vai ficar um molhinho bem gostoso. Onde você vai passar os pedacinhos de pães, aqui, né? Nessa misturinha. E o orégano, uma porção que você, é a gosto, não é? Porque eu coloquei mais ou menos uma colherinha de sobremesa. Mistura. E vamos passar os nossos pedacinhos de pães, aqui, nesse molhinho, para colocarmos no forno. O que é que nós iremos fazer agora? Vamos passar os nossos pedacinhos de pães, nesse molhinho, não é? Vamos deixá-los bem molhadinhos, não é? Na verdade. E depois colocar no tabuleiro, numa bandeja, para assar. Então, vai ficar dessa forma aqui. E você vai fazer isso com todos os pedacinhos de pães. Fica muito gostoso, minha gente. Fica uma delícia. Depois vocês vão... Já podem até ligar o forno, né? Para ele já ir esquentando. Se você achar que deve colocar mais um pouco de azeite, pode colocar. Um pouquinho de manteiga derretida também. É uma ótima opção. Agora é a vez da batatinha. O que foi que eu fiz? Peguei, descasquei a batata inglesa, passei naquele ralador onde fatia. E ficam aquelas fatias bem fininhas da batatinha. Tipo Ruffles. E é uma ótima opção também. Rápido, que todo mundo gosta. Servir com ketchupzinho, uma maionese. E você sabe que agrada a todos. Então aí, a segunda opção de servir os seus amigos que chegam na sua casa de última hora. Batatinha frita. A terceira opção que eu vou sugerir para vocês vai ser enroladinho de salsichinha com massa de pastel. Também nós... Normalmente nós temos essas massinhas de pastel em casa. E salsichinha. E é isso que nós vamos fazer. Enrolar e depois fritar. Se chama enroladinho de salsichinha com massa de pastel. Pronto. Aqui você coloca a salsichinha. Molha um pouco a massa, não é? Com água, certo? Para fechar bem direitinho. Enrola. E eu vou... Para garantir, eu vou prender com um palitinho. Um palitinho de dente. Vou prender assim. Certo? E... Botar para fritar. Gente, é uma ótima opção também. Então, eu peguei um prato grande. Tipo um suplá. Coloquei esse bowl no meio. Com ketchup. E... Coloquei as batatinhas. Coloquei também aqui as torradinhas, olha. Coloquei as salsichinhas fritas com massinha de pastel. Então, eu vou mostrar para vocês como eu montei um cantinho com esses lanchinhos. Para oferecer para os nossos convidados que chegam sem avisar. Coloquei as salsichinhas fritas com massinha de pastel. E lembrando a vocês, quem me pediu, quem me via, me cobrando para fazer esse tipo de vídeo. De lanchinhos rápidos, petiscos. Foi Felipe Lima do canal Felipe Lima. E estou concluindo. Estou concluindo o vídeo que você tanto me pedia. Tá certo? Vou até deixar na descrição do vídeo o link do canal do Felipe Lima. Para vocês irem lá também. Dar uma conferida e ver como é bom o canal dele. Tá certo? E não esquece não. Não esquece de dar aquele like, de compartilhar os nossos vídeos. De se inscrever no canal. De deixar um comentáriozinho. Até sugestões de vídeos que vocês queiram que o canal apresente. Tá certo? Então, continua conosco. E tem muitas dúvidas chegando por aí.